Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Amanhã, o Departamento de Dança promove o evento A História da Dança de Cada Um, com palestra e oficina de Liliane Araújo, bailarina e professora de danças árabes. Para se inscrever, acesse a aba de extensão do CIGA-A. Também amanhã, às 7 horas da noite, o Departamento de Computação realiza o Catch a Flag, evento sobre segurança da informação. Para participar, você deve se inscrever através do CIGA-A e levar 1 kg de ração para gatos. A doação será destinada ao projeto Bichos do Campus. Deseja fazer cursos presenciais do Inglês Sem Fronteiras? Fique atento! As inscrições terminam nesta quarta-feira. Alunos e servidores da UFIS podem participar. Para se inscrever, acesse o portal do ISF no MEC. E para saber outras informações, acesse o portal UFIS. Até mais!